Se você quer saber como tirar sua carteira digital de advogado da OAB e também quais são as novas funcionalidades do aplicativo, neste vídeo, então, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, já peço para vocês deixarem o seu curtir, também se inscreverem em nosso canal e ativarem o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa. Assim, também, vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, doutoras e doutores, com o aplicativo digital da carteira da OAB, além de nós termos maior facilidade para apresentar esse documento nos nossos processos e também nas audiências, ele possui agora algumas funcionalidades novas, como vocês podem notar, como QR Code e até um código de barras, que pode facilitar a leitura desse documento. E também ele traz algumas inovações significativas, como desbloqueio facial e também por código PIN. Outra curiosidade do app é que ele traz os dados do CNA, do Cadastro Nacional de Advogados, inclusive com a inscrição principal e suplementar do profissional, ideal para vocês aí que querem compartilhar o endereço do escritório de vocês ou outros dados pessoais, como o número de inscrição. E para baixar o aplicativo é muito simples, basta vocês irem em uma loja Android ou Apple Store e fazer o download do Carteira Digital da OAB. Eu já fiz até um vídeo curto aqui no canal sobre isso, caso vocês tenham interesse, mas é muito simples de fazer. E no mais, se vocês gostaram, se foi útil para vocês de alguma forma, deixe o seu curtir, também se inscreva em nosso canal e ative o sino para receber notificações. Se ficaram com alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários. Meu muito obrigado e até mais!